Olá, Sestilana. Bom dia. Estão bem? Como vocês estão? Olha, gente, ainda com o nosso conteúdo de fração, na aula passada do curso misto, hoje é frações equivalentes, em caso de equivalência. Então, é fácil também. Eu trouxe aqui, tem muita coisa aí no tempo, mas eu resumir de uma maneira para vocês entenderem como chegar logo a um resultado, como você pode formar frações equivalentes. Dizemos que duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte do inteiro. Porque aí eu vou mostrar para vocês o que quer dizer isso, a mesma parte do inteiro. Porque quando você, a classe da equivalência, tem aqui, dois terços, é o número que eu multiplico o numerador, eu multiplico o denominador. Aí, às vezes, a questão diz que é para você colocar três exemplos de frações equivalentes para aquele número. Quatro. Então, você vai fazer como eu estou explicando aqui. Primeiro, se eu multiplicar só por um. Uma vez dois, dois. Uma vez três, três. Aí, agora, a mesma fração por dois. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes três, seis. Olha, eu estou fazendo aqui uma fração, ó, equivalência. Então, tem satisfação equivalente de dois, três. Dois, três. É o próprio dois, três, que é multiplicado por um. Dois, quatro. Quatro, sexto. E seis sobre nove. Dois vezes três, nove. Se eu quisesse trabalhar, olha, eu estava com quatro. Aí, mesmo que eu multiplico o numerador, eu multiplico o denominador. E aí, vou formando as frações equivalentes àquele número. Aqui é como se ele fosse, tem delas que vem tudo por, é como se fosse um em um em cima, dois em dois em barra. Vocês vão vendo aí. Aí, aqui, também é o que tem, que é simplificação de frações ou frações reduzidas, que é a mesma coisa da fração equivalente. Quando eu vou simplificar aqui, tem um número que eu podia fazer de uma vez só. Essa simplificação ou redução de fração, reduzir a uma só. Mas aí, eu vou fazendo por parte para vocês entenderem. Quando os dois são pares, né, eu vou começar por dois. Vocês lembrem que o mesmo número que eu divido o numerador, eu tenho que dividir o denominador. É igual a quê? O contrário, mesmo que eu multipliquei o denominador, eu também tenho que multiplicar o denominador. Só que aqui eu estou formando, né, umas frações equivalentes. Aqui eu vou simplificar ou eu vou reduzir para a menor fração equivalente, né. Então, por dois aqui, ó, vai dar doze e aqui dá nove. Nove pode ser por doze, pode ser por dois ainda, mas nove não pode, tem que ser a mesma coisa. Então, vou por três, ó, que vai dar quatro e três. Como quatro é ponto plus, mais bem, não é, e três é o número primo, ó, então, terminou aqui, ó. Passar em edutivo, né, simplifiquei. Pelo, fui fazendo, parte por quatro. Aí, só que aqui também dá para ser logo o seis. Se eu fizesse o dezoito, o vinte e quatro, e o dezoito, o seis, eu ia chegar, ó, ao mesmo resultado. Mas, se você tem dúvida, vai fazer aos poucos, ó, até chegar no porquê, ó, seis vezes quatro, vinte e quatro. Seis vezes três, vinte e quatro. Você pode ir fazendo assim, ou já pode pensar no número mais alto, para aqueles que já sabem bem como é a divisão, estão estudando a tatuada, né, se vocês, eu espero que estejam, porque, quem sabe, vezes, aí se tornam fáceis os conteúdos. Porque, vezes, a divisão é o contrário, é a mesma coisa que vezes. Ó, você sabe que foi o ponto aqui, o, quem é, o dividido, se, quatro dividido por seis, dá quatro, porque o seis tem quatro de quatro, tem que saber que é o número de vezes. E que a tatuada, o seis, tem o vinte e quatro, e tem o dezoito. Porque, para simplificar, reduzir, tem que ser o mesmo número que eu faço com numerador, tem que fazer com o denominador. Trouxe outro exemplo aqui, ó. O quinze e o vinte e sete. Que, no caso aqui, vai ser o cinco por três, né? Então, o quinze é por cinco por três. O vinte e sete, ó. Dá certo? Por três. Que vai dar o quê? Cinco e nove. Três vezes nove e sete. Três vezes cinco, quinze. Como aqui os dois são números, o cinco é por um, é só o eutopia e o meio. O nove é por um, por três, né, por efeito, mas aí tem que ser igual. Então, para aqui, se tornou redutivo, porque não pode. Eu digo que vocês vão compreender aí, simplifique, ou reduz, é a mesma coisa, você vai reduzir, vai dividir. Esse aqui também é o que a gente viu no quinto ano. Tudo que a gente estava aqui, quem estudou direitinho no quinto ano, vai ter tanta dificuldade de entender agora no sexto ano. Principalmente se tiver sabendo as tabuadas, né? Porque isso torna fácil para você fazer as simplificações que estava a tabuada. Qual é o nome que divide o numerador e o dano amador ao mesmo tempo? Qual é a tabuada? E vai te dando a resposta. Ou então vai fazendo assim, como eu fiz, por dois, a gente vai universitar por três, eu vou universitar por dois novamente, as vezes acontece, e assim vai, ou então tem esse novo número normal, como aqui, já chega logo na resposta, né? E a próxima equipamento, você vai multiplicando, não multiplica o numerador, multiplica o dano amador, vai chegar a quantidade que a questão está pedindo. Se é dois, sempre três, em resposta, né? E aí a atividade de vocês, é a da página 103, questão 26 a 30, né? Conteúdos fácil, né? Porque fração é uma coisa que a gente começa a ver, quarto e quinto, e no sexto está sendo, é praticamente a mesma coisa que eu dei para o quinto ano, já esse ano também, né? Embora não, é que está com o 690, né? Porque o quinto ano já viram isso. Um abraço para vocês, na vida do que pode perguntar. E até a próxima.